Vou te confessar, não posso mais manter meu coração assim calado Meu amor demais é total e pra esconder não posso mais Viver em paz comigo, sei que pra você não sou ninguém Isso já me traz dor tão profunda Pois o sonho meu maior é ter Dia inteirinho agarradinho a você Quando o seu corpo for juntinho ao meu Vou ser suave como o meu verão E pegarei na tua mão Como eu já fiz num sonho meu E amar-te como nunca, nunca me aconteceu Sei que pra você não sou ninguém Isso já me traz dor tão profunda Pois o sonho meu maior é ter Dia inteirinho agarradinho a você Sei que pra você não sou ninguém E isso já me traz dor tão profunda E isso já me traz dor tão profunda Uma Ach tocha Uma Ach tocha Uma Ach tocha Legenda Adriana Zanotto